Há 45 anos no centro de São Paulo, próxima a Estação República, Dorela Tecidos Finos. Vamos conversar com o senhor Roberto. Roberto, variedade em tecidos é aqui, não é isso? É, nós temos uma imensa coleção masculina com alfaiato exclusivo e uma coleção feminina também com figurilista. Temos crediário próprio, gostaria de convidar o público sem compromisso por uma visita à nossa loja. Tem muita coisa maravilhosa, muita coisa do momento. O endereço? É Rua do Arouche 68. Telefone 3331 2813. Dorela? Tecidos Finos.